Eu sacudim, 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 sacudim Mas a formiguinha não parava de sofrer Fui no mercado, vou pra café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de sofrer Fui no mercado, vou pra café da puxa E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de sofrer Fui no mercado, vou pra café da puxa